Então vamos lá pôr uma maquilhagem, aqui eu já devia estar de saída. Já estava a acabar este, e eu não sabia, ou já não me lembrava, isto agora, a memória está assim. Vamos pôr, este é o Catrice, 24 horas, e vamos, levá-lo embora daqui, já que ele não tem nada para quem está aqui, não é? E vamos utilizar então o Fallable, que também estou a tentar terminar, só que eu acho que isto quase certas vai ser escuro demais para a minha pele. Agora, vai aparecer uma lumpa-lumpa hoje. Ainda por cima eu não tenho aqui espelho nenhum para ver. Já não ponho maquilhagem há uns dois meses quase, porque tenho um alto no meu olho, e ainda não partilhei isso com vocês, porque eu já fiz vários vlogs a falar sobre isso, mas acabei por não colocar nada. Por isso não tenho colocado maquilhagem só por causa de ver se ele saía, mas não saiu. Estou a ignorar, já falei com o médico, não é nada de grave, e então estou a tentar ignorar um bocadinho. Tinha andado com a constipação há meses, tive o Covid, que também não partilhei isso com vocês. Tive o Covid na gravidez, o que é sempre excelente. Passei um bocadinho mal, nada de mal do hospital, mas mal tipo sofá, cama, e cama sofá, não foi assim uma semana muito boa. Mesmo ao décimo dia, nono dia, ainda deu positivo o teste do Covid. O que é impressionante, porque já não estava à espera. Visto que a Saúde24 disse que após cinco dias, já podia fazer uma vida normal, sem máscara, sem nada. Andei sempre com máscara o máximo de tempo possível. No nono décimo dia, já não. No décimo dia já não andava com máscara. Mas andava afastada na mesma das pessoas, e tive quase todo esse tempo fechada em casa, porque não quero estar a expor ninguém, e como trabalho a partir de casa, é só continuar dentro de casa. Basicamente, quando ia buscar a miúda que não podia ser o meu marido, estava com máscara. Mesmo após, quando eram sítios fechados, tipo para vê-la na piscina e não sei o quê, também tive de máscara na semana seguinte, porque depois apanhei esta constipação que ainda estou a curar, que eu acho que esta já é outra, mas ainda apanhei esta constipação a seguir, que também acho que tive sintomas piores do que tive do Covid, porque do Covid tive muito mal em termos de doer-me o corpo, doer-me os ossos e assim, mas esta constipação tem sido tosse e noites sem dormir, por causa de estar toda entupida do nariz. Como vocês estão a ver, a minha fala está péssima. 15 dias. Há 15 dias que eu basicamente estou assim e agora já estou a começar a habituar-me a dormir com a boca aberta, mas tem sido muito difícil e não tenho tomado nada porque estou grávida e não quero estar a meter nada para o sistema. Houve ali dois dias, não, um dia e meio que tomei ibuprofeno, não, Benaron, porque não conseguia com as dores, era impossível. E vi enxaqueca muito forte e eu habitualmente fora da gravidez tenho enxaquecas, mas tinham reduzido durante estes anos que passaram, estavam quase curadas, entre aspas. Eu estou a usar aqui o rímel da Essence e reduzi então imenso as emxaquecas nos últimos anos, mas de vez em quando veio-me uma forte, mas nunca na gravidez tinha vindo uma tão forte e não tive de tomar medicamento. Não houve hipótese. É o que é, Benaron também não faz mal, o médico disse durante o Covid que eu podia tomar Benaron, caso tivesse febre ou caso tivesse bastantes dores do corpo e o que eu fiz foi tipo repouso geral, basicamente sofá-cama, cama-sofá. Acho que trabalhei para aí dois dias durante uma semana inteira e não tive enxaquecas porque bebia muita água, muitos chás, muito de tudo, mas com esta constipação que veio a seguir desidratou-me imenso por causa de estar com a boca aberta durante a noite. Apesar de eu beber água durante a noite desidratou-me imenso. E então as enxaquecas também estão muito relacionadas com a desidratação. Quanto mais desidratada eu tiver, pior ainda. Enfim, não queria estar a falar muito neste vídeo porque a minha voz está péssima e é chato ouvir uma voz assim doente, de bagaço. Mas quero partilhar com vocês, comprei assim um conjunto de batons porreiros e este é do Laneige que já há montes de tempo que estou para experimentar. E tem feito milagres para os meus lábios que tiveram muito, muito pior do que estão agora. Ainda estão bastante secos, mas por causa da desidratação e das constipações e de dormir com a boca aberta. Estão super secos e eu basicamente isto é justamente uma Lip Sleeping Mask. Mas eu utilizo de manhã e às vezes à tarde e à noite. De manhã e à noite utilizo sempre. É basicamente o que eu tenho hoje na cara, não vou colocar muito mais, senão um bocadinho de pó bronzer que a minha filha deu cabo dele. Não sei se vocês conseguem ver. Eu ainda não o limpei. Vou pôr um bocadinho de bronzer. Já não ponho há tanto tempo e eu gosto bastante de bronzer. A bronzer e highlight. Mas tenho muitas novidades para vocês. Hoje durante o vídeo vou falar do calendário que comprei para o Natal. E tenho também coisas a vir da Black Friday que vão aparecer no Vlogmas. Que vou fazer Vlogmas, como vocês já viram aqui. Este é o primeiro dia, mas hoje é dia 30, como vos mostrei nos calendários. Eu começo sempre o Vlogmas no dia anterior, porque para vocês terem no dia um vídeo. Este vídeo basicamente vai ser editado ou hoje à noite ou amanhã de manhã. Ou parcial, porque fica sempre mais fácil fazer parcialmente à noite, parcialmente de manhã. Uma parte de manhã e uma parte da noite. Para facilitar a edição e o upload também. E está, a maquilhagem está. Vou agora sair, tenho que ir tratar umas coisas no banco e depois vou buscar o meu marido, porque está a chuva. E então vou tratar dessas coisas. Volto para fazer mais umas coisas relacionadas com o vídeo e também trabalhar. É o que eu passei a minha manhã toda a trabalhar. Estou bem. São 11 e qualquer coisa. 11 e 35 e tenho que tratar agora perto do almoço das coisas que tenho que tratar. para depois conseguir filmar um bocadinho para vocês e também trabalhar. Porque esta semana tem sido, ontem fui à maternidade e depois de estar também não consegui trabalhar grande coisa. Estive a tratar de outras coisas. E basicamente esta semana não tenho trabalhado nada, porque segunda-feira também estive de molho. Estava super doente. Tem consumido a minha vida. Estar constipada tem consumido a minha vida. E são dois meses que já estamos constipados aqui todos em casa. A nossa filha até me tossiu toda a noite. Esta noite foi pior outra vez. Não percebi. Se calhar apanhou outra coisa novamente. O que não me admirava. E então esteve outra vez toda a noite a tossir e nós passamos outra noite por dormir. Vamos nos transformar em vampiros e não dormimos à noite. Tchau. 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 Tchau.